Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas do Mugnos IT e já faz em torno de 8 anos que eu tenho alguma experiência em trabalhar de home office. Sendo que os dois últimos anos, exclusivamente, eu tenho trabalhado 100% do tempo de home office. E eu achei muito interessante trazer algumas das dicas que eu tive aí ao longo do tempo, algumas das coisas que eu percebi para compartilhar para todo mundo nesse momento de crise que nós estamos passando diante dessa corona, da Covid-19. Então, aqui vão as 7 dicas que eu separei de como você melhorar a sua performance e continuar tendo performance mesmo trabalhando de home office. Então, a primeira dica é crie um ambiente adequado para você desenvolver o seu trabalho e continuar com a sua performance. O que eu quero dizer com isso? É, se possível, se você já tem um ambiente um pouco mais privativo, faça dele o seu escritório ou temporário ou fixo para te ajudar nessas atividades. Então, você tem que evitar o máximo. Trabalhar do sofá ou trabalhar da cama, trabalhar da mesa ou cada hora de algum lugar. É muito importante que você defina o seu ambiente de trabalho, que você tenha as suas ferramentas de trabalho perto de você para que você consiga desenvolver a sua atividade. Então, não vai levar só o computador num canto e depois, ah, eu preciso pegar meu carregador. Aí depois, ah, vou pegar uma caneta, um lápis. Não, mantenha na sua mesa tudo o que você precisa para você desenvolver e conseguir focar o máximo possível. Segunda dica, evite distrações externas. Por algum motivo, quando você fala de home office, todas as pessoas já pensam que você consegue magicamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Seja ela trabalhar e jogar videogame, ou trabalhar e fazer almoço, trabalhar e assistir TV, trabalhar e ficar ouvindo rádio. Não, você tem que entender que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você trabalha, ou você tem uma distração adicional, ou você faz alguma outra atividade. A terceira dica, ela é extremamente importante e ela não depende apenas de você. Então, é importante que você converse com as pessoas que moram com você. Seja ela seu namorado, sua namorada, seu esposo, esposa, filho, amigo. Enfim, você tem que conversar com eles para que eles saibam que você está em um momento de trabalho. E você não está 100% do tempo disponível. Da mesma forma, quando você está no escritório, você nem todas as vezes vai estar disponível para atender o celular. Então, é importante que você sete horários ou entre em um acordo com essas pessoas para que elas entendam que aquele é o seu horário de trabalho e você não consegue executar outras atividades ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que, às vezes, quando aquela atividade quebra na metade, você para de fazer o que você está fazendo para arrastar um sofá, ou para pegar alguma coisa, ou para arrumar um quarto, ou que seja, fazer alguma limpeza, fazer alguma comida. Enfim, quando você volta, você precisa de mais um tempo para se recuperar. Então, é muito mais interessante que você crie momentos de descanso na sua rotina e, nesses momentos, você procure falar com essas pessoas, se elas estiverem disponíveis. Então, por exemplo, no horário de escritório, que normalmente você tem um cafezinho, você pega esse cafezinho e aproveita para conversar com a sua família. Mas é importante que eles saibam que este é o momento que você está em desenvolvimento, que você está trabalhando e que você precisa ter foco ao máximo. Quarta dica, continue a comunicação com seus amigos de trabalho, com seu gerente. É importante que eles saibam o que você está fazendo. Então, mande e-mail sempre que necessário, realmente necessário, não mande qualquer e-mail de coisas que estão acontecendo, do que está sendo feito, do que você fez. É importante que todos saibam o que você está trabalhando. E também é importante que você não vire um homem das cavernas que apenas executa as coisas na sua casa, porque assim ninguém vai ver o que você está fazendo. É muito comum, e eu tenho notado isso daí, que trabalhando de casa, as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade de ver o que você faz no dia a dia, os seus amigos de trabalho, muitas vezes. Então, eles não conseguem ver tudo que você desenvolve, às vezes as horas extras que você faz, porque você está no seu ambiente fechado e ninguém te vê. Diferente do escritório, que todo mundo vê o que você está fazendo. Então, é importante que eles saibam o que você está atuando. É importante que você continue a ter um contato com eles, seja ele de um grupo simplesmente de chat, um grupo de WhatsApp, ou o mais profissional seria um canal do Slack. Então, você cria um canal do Slack, todo mundo conversa junto, ou até Skype, Google Hangouts. Enfim, tem muitas ferramentas que vão te ajudar no dia a dia. E é importante que você continue a comunicação com seus amigos de trabalho, para que eles saibam que eles podem contar com você, e você também possa contar com eles em uma eventual necessidade. Quinta dica, faça reuniões rápidas com todo mundo do seu time. Isso não é algo que eu, Douglas, estou falando. Isso é algo que existem diversos estudos que provam todos os benefícios e demonstram os benefícios. Isso é gerenciamento de projetos de time. Existe um nome técnico para essa reunião, não é reuniãozinha rápida. É Huddle Meetings ou Agile Meetings. Essas reuniões, todo mundo do time entram nela. Normalmente, elas acontecem por alguma videoconferência, como, por exemplo, Google Hangouts ou Zoom e mais um monte, onde todo mundo do time entra naquele horário, é uma reunião curta, onde cada um vai falar os seus afazeres do dia, o que eles pretendem fazer, quais são os desafios. Então, cada um fala bem breve, coisa de um, dois, três minutos. Não é para estender. Se existir um assunto um pouco mais extenso, isso é algo que você simplesmente fala para todo o time. Olha, existe esse problema e eu vou marcar uma reunião para falar com alguém especificamente. Então, são assuntos breves. Isso é muito importante para que todo mundo do time tenha uma visão de o que você está fazendo e você tenha uma visão do que eles estão fazendo. dessa forma, todos sabem e existe uma comunicação muito boa entre todos. Sexta dica, continue ou torne-se organizado. Então, quando você trabalha de home office, não dá para ser desorganizado. Você precisa ter o planejamento do seu dia, o que vai um pouco de acordo com a dica anterior. Então, aquela reunião que eu falei, você precisa entrar nessa reunião e já saber o que você vai falar. Não dá para você simplesmente chegar falando um pouco de cada coisa. Não. Então, a ideia é sempre você chega, você abre o seu computador, pega o seu livrinho, o seu caderninho ou um quadro branco, lá tem um aqui, um ali, tem em todo lugar, ou até mesmo usa uma ferramenta online que tem diversas e você simplesmente escreve todos os seus objetivos do dia. Então, é isso que eu vou fazer, aquilo que eu vou fazer. Você digita tudo ou escreve à mão. E conforme você vai terminando os seus objetivos do dia, você risca. Dessa forma, galera, você consegue ter uma organização melhor e você consegue se regrar para não dispersar ao longo do seu dia. Então, vale muito a pena. E eu utilizo uma ferramenta que se chama Remember the Milk, que vale muito a pena. Tem também Google Tasks, tem outras ferramentas, tem diversas coisas, mas um que não falha é um caderninho. Então, não deixe de fazer isso todas as vezes se você for trabalhar de home office. E sétima e última dica, saiba a hora de parar. Isso é uma grande dificuldade, isso é algo que eu tenho como dificuldade também, porque você precisa se organizar a ponto de saber qual é o horário que acaba o seu trabalho. Se não, dessa forma, você começa muito cedo e termina muito tarde e é interessante que você saiba dividir o seu dia. Então, todas as dicas que eu dei, você precisa se organizar. E nessa, não é diferente das outras. Ela faz parte de todas. Você precisa ter o seu dia organizado com todas aquelas dicas para que você consiga finalizar o seu dia com sucesso. Você finalizando ele, você consegue fazer uma outra coisa. Então, é muito importante que você saiba separar vida pessoal da vida profissional. Na vida profissional, é aquele seu horário. Quando der o horário, se não tiver nenhuma eventualidade, você está livre. Você vai curtir com a sua família, com os seus amigos, você vai fazer alguma coisa adicional. O importante é não querer fazer os dois ao mesmo tempo, porque se você fizer os dois ao mesmo tempo, pode ter certeza e eu vou garantir para você. Você, no final, não vai fazer nenhum dos dois e vai se sentir sobrecarregado e estressado. Então, galera, essas foram as minhas sete dicas, sete dicas que eu considero extremamente importantes e, assim, eu vejo como grandes benefícios se você conseguir aplicar todas elas. Se você tem qualquer outra dica que você acha que é extremamente importante e gostaria de compartilhar, deixa de colocar nos comentários. E se você não curtiu alguma das dicas, você não concorda, deixa aí nos comentários também para a gente ir falando. E, pessoal, só para deixar bem claro aqui, meu canal é sobre outro tipo de assunto, mas eu me senti motivado em fazer esse vídeo, até mesmo porque muitas pessoas de TI me seguem e essa é uma das áreas que foi quase tudo para home office, mas não é apenas para o pessoal de TI. Inclusive, eu evitei muitos termos técnicos para colocar aqui. Então, se você tem interesse na parte de Amazon, Cloud, Nuvem, esse é o tipo de assunto que eu falo no canal. Então, fiquem à vontade de se inscrever, de me fazer perguntas nesse assunto, que aí eu, sem dúvidas, vou conseguir agregar. Mas se você tiver qualquer outra dúvida sobre esse tópico, também achei super interessante. Se você tiver dicas, precisar de alguma ajuda referente a essa ideia de home office, como vou ficar em home office, não deixe de colocar nos comentários que eu vou, sem dúvida, querer te ajudar da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.